Olá, vamos representar o terceiro jogo de Nuff A gente precisa sentar naquele durex ou naquele rolo de papel alumínio Vamos começar agora com o meu amigo Quase, tá bem, tá bem E atira, vai na porta Olha, perfeito, perfeito Agora pegou outra arma A dart tag, vai Atirou Aperto Que isso, sensacional Acertou de novo, terceiro Já foi três Falta mais três São seis Que isso Perfeito, perfeito Acabou Agora tem mais um tiro Pegou, pegou o pistol reflexo Atirou, não foi Carregou de novo, atirou A bola não tá funcionando, vai atirar quando a gente for zero Atirou, perdeu Botou outra bala, gruquinho, gruda Atirou Errou Passou longe Vai acabar Vai, pegou Pegou, arrecou o set seis Atirou Que isso Atirou mal Tá tirando mal Tá tirando mal por enquanto E acaba os tiros Vai, pegou o sete seis Atirou Olha Atirou A Taiwan Atirou Ponto